Tive que fazer uma alteração tática. A tática esteticamente ficou horrível. Mas eu preciso avançar o Vinícius Júnior. Ele precisa fazer gols. Ah, mas você tá avançando o Vinícius Júnior? Não, cara. É que eu não aguento mais jogar com a assentura pra baixo. É que eu não aguento mais fazer o castigo dele. Que vai ficar três jogos com a assentura pra baixo. Então avançando o Vinícius Júnior um pouco mais aqui pra frente. Pode dar super certo. Eu tava até pensando em talvez tirar o Maurício, jogar com dois médias alas ali. E botar o Renier e o Ângelo juntos. Ou talvez o Renier e o Maurício juntos tirar talvez o Ângelo. Enfim. Jogar com quatro meses e quatro atacantes lá na frente. Mas, sei lá, ficaria muito arriscado. Então ao invés de a gente jogar no 3-5-2, a gente joga no 3-4-3. Uma mudança tática simples que eu espero que dê certo. E eu espero que o Vinícius Júnior faça mais gols. Senão a gente tá ferrado. Sempre vou lembrar no início do episódio que ele tá quatro jogos sem marcar gols. Ele marcou contra o Brusque e contra o Guarani. E desde o jogo contra o CSA ele não marca. Mas hoje teremos o fim do Brasileirão Série B. A gente vai jogar contra o Ituano, Série B Chapecoense, Dáutico Grêmio, Londrina, Bahia e a Ponte Preta. A situação na tabela tá assim. A gente tá a 5 pontos do Vasco da Gama, que tem 63 pontos. E a 10 pontos do Bahia, que é o quinto colocado. A gente vai vencer 6 partidas de 8. Matematicamente a gente já tá dentro. Acredito que com 4 a gente já tá dentro matematicamente, porque o Bahia não vai ganhar todos os jogos. Obviamente que eu quero subir, mas eu quero subir como campeão. E eu acredito ainda. Lembrando que a gente tem confronto direto contra o Grêmio. E vai ser pela trigésima que tá rodada. Tá preparado? Deixa eu lá, compartilha o vídeo. E siga o Dedeco nas redes sociais. Tava com saudade de jogar com esse terceiro uniforme. Que ia virar o primeiro, mas enfim. Continua como terceiro. Um belíssimo uniforme. Inclusive, temos novos uniformes pra próxima temporada. Não vou fazer aquela famosa enquete. Aquela famosa dinâmica que a gente faz. É onde vocês escolhem os novos uniformes. E fazem os próprios uniformes. Fica pra terceira temporada. E lá vem o Kennedy. Mas eu prometo que na terceira temporada teremos essa gincana aqui, pô. Que é a tradicionalíssima aqui no Canadá. O Vinícius Júnior de ponta fica muito mais avançado. Aparece muito mais. Golaço, Willick! Olha a diferença! O que o Vinícius Júnior fez ali foi coisa de louco, ó. Nossa senhora, golaço! Tô nele, pai. Respeito. O problema é ele dar um minuto e vai até 53 minutos. Coisas de pés. Lá vai o Kennedy. Broca também, pai. Broca também, pai! O time tá voando. Que time é esse? Passe do Hendrick. É a melhor dupla do futebol brasileiro. Hendrick e Kennedy. Já pensou nessa dupla na vida real? Vasco perdeu, hein? Grêmio ganhou 4x0. Grêmio líder. Mas eu lembro a vocês, confronto direto ainda hoje. Só lembrando que o primeiro critério de desempate aqui é o saldo de gols. Eu tenho três gols a menos de saldo que o Grêmio. Faltam três partidas até o confronto direto. Seria bom a gente diminuir esse saldo de gols. Só não pode tomar. Só não pode tomar, Donnelly! Vamos! Vai, Hendrick. Não dá bola. Vini, 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 vini. Ah! Tentei dar um elástico pra cima dele. Ele não funcionou. Bota o que foi. Busca. Falta? Falta! Claro que foi falta. Meu irmão, o Vini ia acertar uma caneta ali sensacional nele, ó. Ha, 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 ha! Daqui é quase gol com o Hendrick, né? Impossível perder o gol daqui com o Hendrick, mano. Monstrou! Monstrou demais. Inclusive, eu quero dicas de comemoração pra botar no Hendrick e no Keynes. Faz o movimento do Ronaldinho. Não fez. Ah, sacana. Tá fazendo assim? Não, tem que fazer um movimento consagrado, pô. Que golaço do Hendrick, galera. Hendrick. Porra, Hendrick. É de sacanagem, né? Hendrick. Tá sabendo pronunciar o nome do seu craque, Dedéco? Bota pra correr, bota pra correr. Ih! Caiu no pé do monstro. Perde, não? Ah! Pensei que ele ia sair, mano. Não posso perder esses gols. Salto de gol, Dedéco. Faz o simples. Acho que ganhou o Grêmio. Ganhou também. Dá pra ter diminuído um gol de diferença ali pro Grêmio. Mas o burro aqui foi querer driblar. Quer fazer bonito. E a artilharia tá boa. Entre Hendrick e Neto Moura. Doze gols pra cada. E o Kennedy tá ali, ó. Só na espreita. Se der mole, ele vai pegar. Botei o Renier nesse jogo. Tá com a setona pra cima, hein? Vamos ver se ele imita agora. Passou o Renier. Ah! O jogo é contra a Chapa. É a Chapa que não fez uma boa temporada. Mas tem um time bem melhor que as outras equipes da Série B. Então cuidado com eles. Dá bola pro Renier. E um dungeon. Lida! Kennedy! Chutou! Tá lá! Franguinho, hein? Lindo a bola do Ângelo pro Renier. Renier acertando um passe na medida pro Kennedy. Eu pensei em tocar, mas eu falei, vou arriscar. E deu certo. Será que o Kennedy vai pegar o Hendrick? Onze gols contra doze. Essa briga vai ser foda, hein? Ah, Hendrick! Não pode perder, filho. Falta! Tá pra brocada aqui? Tá longe, hein? Tá pedindo o Pablo Maia. De longe é melhor, né? Será que vai? Bateu no pau de trás. Renier sozinho. Deleitou, bateu. Ah! Mas uma coisa é fato. O Renier chuta muito melhor que o Maurício. Principalmente com o pé direito, meu irmão. Tá legal essa disputa. Renier e Maurício. Quero que você me diga aqui embaixo quem você prefere. Confesso que nesse momento eu prefiro a mobilidade do Maurício. Nesse momento. Mudar. 1x0, mais uma vitória. Gol do Kennedy. O Vasco ganhou. E o Grêmio? Ganhou também. Não muda nada. O que muda de fato mesmo é o saldo de gols. O Grêmio aumenta bastante pra cima de nós. 26 contra 21. A gente precisa encaixar uma goleada aqui. Náutico é difícil. O Grêmio é muito difícil. Londrina é difícil. Bahia é difícil. Ponte Preta é difícil. É só um jogo difícil. Vou falar pra vocês que eu tô doido pra lançar um 3-3-4 aqui, meu irmão. Seria muita loucura da minha parte? Talvez, hein? Mas eu preciso de gols, cara. E o Kennedy tá com a sentada pra cima. Vou arriscar, meu irmão. Foda que o time fica muito exposto. Principalmente do lado do Ângelo, né? E a saída de bola tem que ser mais direta. Essa tática aqui na Série A dificilmente vai dar certo, né? Na Série B pode funcionar. Se agora na Série A... Uff! Tá mais exposto. Obviamente, a gente vai tomar mais pressão igual agora. Vai sair o Gondonaldo. Ah, mano. O time tá mortinho nesse jogo. Parece que não se adaptou a mudança tática ali com o 4 do atacante. É difícil, mas esperava um volume maior. Principalmente ofensivamente. Eu vou dar uma pressionada a mais. Tirar o Andrei. Botar o Renier junto com o Maurício. Aí passei igual merda, né? Ainda bem que ele errou. Acerta! Ah, o Pablo Maia tá tendo que fazer isso? O Pablo Maia? Falta... Falta pra eles, né? Eu tenho dois meias. Maurício e Renier. Quem tá dando o último passe é o Pablo Maia. É agora. Acertou, Vini! Toca! Kennedy! Igualou o menino Hendrick. Agora a briga vai ficar pras últimas três rodadas. Não só do título, mas também da artilharia. Que belo passe do Hendrick pro Vinícius Júnior. E o Vini não foi fome nenhum. Ele tocou e o Kennedy quase perdeu, cara. Não pode tomar. Último lance. Marcação, marcação. Ai, marquei errado. Não! Bate os Donnelli! Tira! Acabou, 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 acabou. Acabou. Pai, filho do Espírito Santo. Amém! Tamo vivo. Tamo vivo. Vamos acreditar. O Vasco ganhou. O Vasco não perde, né, cara? Lembrando que eu não dependo. Só de mil o Grêmio perdeu. Pelo menos isso. O problema é o Vasco assumir a liderança. E eu não tenho confronto direto contra o Vasco. Eu falei que faltava um treme, mas faltam quatro. Se parece bom... Quatro jogos pra terminar. Agora eu pego o Grêmio, o Vasco pega o Nauti. Na 36ª rodada, o Vasco pega o Grêmio. Aí tá a nossa chance. Se eu ganho do Grêmio agora, eu passo o Grêmio. E aí torço pro Grêmio ganhar do Vasco. Ou empatar com o Vasco. Porque aí eu fico na frente dos dois. Vamos torcer. A gente precisa fazer a nossa parte, cara. Sinceramente, não vou arriscar. Esse jogo aqui eu vou recuar o Ângelo, o Vinícius e o Júnior pra ajudar um pouquinho na marcação. E vamos voltar à antiga tática. Quando o Grêmio tá formado, talvez seja o melhor time da Série B. Com Elkson Ferreirinha, Lucas Silva, Vitor Bobicin. Tem Martim Benícius na reserva. É o time. Aí o Beraldo entregou, mano. Porra, aí é foda. Ah! Que isso? Como a bola passa no meio de todo mundo e ninguém faz nada? Bom, a gente o mochou agora. Pensei que ia tocar. Tirar! Boa, Maurício. Vai, Maurício! Dorme não, Maurício! Pediram pra levar esse gol. Vai, Hendrik! Vai, Hendrik! Vai, Hendrik! Saiu, Hendrik! Vai! Dá pra ter chutado. Dá no Vini. Vai, Hendrik! Vai, Maurício! Chuta! Meu Deus! Que demora pra chutar, Maurício! Primeiro o Hendrik fazendo uma baita jogada. O passe do Vini não tá mostrando o lance que a placa de publicidade ali tá na frente. O Maurício demorou uma eternidade pra chutar, meu irmão. Pô, Vini. Você é cara cara, Vini. Bate! Pô! Arrisca! Só da Grêmio, cara. Vai ser difícil arrumar um gol aqui, hein? Botei o Renier pra ver se ajeita ali, mas... Difícil, ó. E o Vini muito recuado. Tem que ajudar na marcação, mas sei lá, mano. Acho que eu vou arriscar, hein? Empate aqui pra gente não é bom. Se o Vasco ganha lá, vai abrir quatro pontos de vantagem, faltando três jogos. Eu vou arriscar, mano. Ângelo na frente, Vinícius Júnior também. E seja o que Deus quiser. Começando agora. Renan Vitor. Vini? Deu certo. Vai, Vini. Vai, Vini. Renê! Ai, Renê! Sozinho lá! Télik na cara do gol! Vamos! Eu sei que é zagueiro, mas como é que ele perdeu mais uma vez o placar ali atrapalhando? Vai, Vini! Vai, Vini! Vai, Vini! Sozinho lá em cima! Kennedy! Chuta, Bebeco! Tá comemorando o acesso. Não é pra ter chutado com o Vini, cara. Tem que chutar mais cruzado com o Vini. O Vasco tinha empatado. Meu Deus, o seu faz esse gol tava na liderança, mano. Não mudou nada. Tô a 3 de saldo do Grêmio. Se eu empatar em pontos com o Vasco, eu tô a 9 saldos do Vasco. Só um milagre, senhores. Só um milagre. Milagre que pode começar agora. Grêmio e Vasco, OnlyFootball e Londrina. Pode sair uma vitória nossa e acho que a melhor opção aqui seja um empate. Empate entre Vasco e Grêmio, é claro, né? Foco, mano. Vamos tentar vencer por 3 gols de diferença aqui. Dá pra conseguir. Vai, Kennedy! Vai, Kennedy! Vai, Kennedy! Sai! Sai! Virar! Contra-ataque! Bora, Vini! Bora, Vini! Bora, Vini! Bota na frente! Isso! Olha o Kennedy! Ai, eu enfim errei esse passe. Escroto ainda, mano. Eu entrei mais recuadinho. Mas não tem como, mano. Vamos pra cima. Morre ali. Olha o Kennedy passando! O passe foi a merda! O passe foi a merda, Reninha. Como é que tu dá um passe desse, cara? Reninha já tá morto. É muito gol, Besta perdido. E é pra estar 2x0 pra mim. Era no Hendrik. Mas deu certo, Hendrik! Reninha, Reninha, Reninha. Agora tem que acertar, tem que acertar. Quem, Henrique? Pra Hendrik! Chuta, mano. Chuta, Hendrik! O que que ele deu? Muda, muda lá em cima. Onde tava impedido? Tá a mesma linha, cara. Mesma linha, cara. Faz! Ele tirou! Ai! Não tá impedido, não! Não tá, não! Vamos! Faz o movimento, pô. Não é pra apontar, não. Faz o movimento. Que isso? Olha o passe do aquele jovem do que perdeu esse gol. Ele bateu com o pé ruim, bateu com o pé ruim. Mas não pode perder, cara! Mais um jogo no sufoco sem necessidade, mesmo. Sem necessidade. Dá pra ter terminado 3x4x0 fácil. Vasco e Grêmio empataram. O melhor resultado possível, na minha opinião. O problema é o saldo de gol. Vai ter que ganhar ou tirar esse saldo na marra. Ou ganhar e torcer pro Vasco perder ou empatar um jogo. Désima sétima rodada tem o ônibus futebol contra a Bahia e Vasco contra a Londrina. Eu acho muito difícil o Londrina tirar ponto do Vasco. Eu vou entrar pra cima, nada mais que o Vini tá com essa tona pra cima, meu irmão. Chega de sofrimento. Vamos acertar os gols e matar o Bahia. Bom, Andrei. Monstrou. O que a gente pediu? Ai! Bela marcação do Bahia! Calma, sem pressa. Andrei. Viu o Vini passar. Tá no Vini. Não foi nada. Acerta! Como é que o Matheus Claus pegou essa bola, mano? Ele deixa a bola passar e depois faz um movimento pra pegar. Muito robótico isso aqui, velho. Dereck. O melhor zagueiro disparado, meu irmão. Joga muito. Vai, Kennedy. Continua, Kennedy. Continua, Kennedy. Renê! Entregou, entregou. Entregou. Ajeitou, bateu a caixa. Não perde. Mete mais. Vamos fazer mais. Ah, amei. Donnelli! São Donnelli. Carro muito. Linda, 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 linda. Entregou. Passou. Bela roubada. O Renan Vitor, vai. Surpresa. Rouba a bola. Ele vai fazer. Ele pegou! Gol! Cara, já é pra ser líder. Com uns 40 gols de saldo. Eu tô perdendo muito gol. Olha isso. Renê! Mais um perdido. É inacreditável. 1x0 que podia ser 3x1. 3x0. 4x1. 4x0. O Vasco ganhou 2x0. É, só um milagre, rapaziada. O Vasco abriu 9 gols de vantagens. Ah, o Grêmio já não tem mais chances. Acho que eu pego o Bahia. Será que o Bahia vai fazer a dor? O Bahia não tem mais chance nenhuma nesse campeonato. Tá em quinto, 12 pontos atrás do Cruzeiro. Mas é o Bahia dentro da fonte 9. Pode conseguir o Improvável, mano. Acho difícil, mas pode conseguir. Vamos lá! Mesmo time, sem mexer nada. Simbora, só vou botar o Maurício, porque o Renê tá fora. Dá pra tirar 9 de saldo no jogo, né? A gente vai ganhar e torcer pro Bahia tirar ponto do Vasco. Se fizer isso, tá bom. Mas eu acho quase impossível. Bolaço. Ah, tá de sacanagem. O problema é, o Vasco perde lá ou empata e eu não ganho aqui. Já pensou? Me recuperou. Primeiro lance do segundo tempo. Hendrick! Hendrick! Como o moleque, artilheiro do campeonato. Disparado. Merecido, né? Ele é foda. Ele marca, ele cria, ele finaliza, ele faz tudo. Hendrick, o futuro Pelé do futebol brasileiro. Mais um, mais um, mais um. Sozinho. Hendrick. Seja bonzinho. Isso. Ah, ah, ah. O que é ele de dormindo? Ela passou na frente dele, não fez nada. Hora da verdade, hein? Campeão! Ah, não acredito. É campeão, moleque! Campeão da Série B, rapaziada. O Vasco não ganhou do Bahia. Não é acreditável, mano. Ah, moleque. Vamos, Donnelli. Vamos, Ronaldinho Gaúcho. Tchau. Tchau. Weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy hike. Please fortify the strength of mine. My weakness comes and goes. Tchau, tchau O Vasco perdeu pro Bahia Que bizarro, rapaziada Fomos campeões com os piores ataques O ataque não funcionou tão bem assim A gente teve ataque pior do que o Náutico O Grêmio, o Novo Horizontino Só teve ataque melhor que o CRB Ponte Preta, Criciúma Ou seja, o nosso ataque não funcionou Apesar que eu acho que foi certo Porque a gente ganhou, fomos campeões Mas é o que a gente precisa aumentar essa média de gols Na próxima temporada na Série A Nossa zaga tá perfeita Essa trinca ali com 3 zagueiros Funcionou muito bem 11 gols sofridos E é campeão de forma inédita Seleção do campeonato Temos somente 2 Hendrick e John Kennedy Esperava mais, hein Talvez o Maurício ali Pablo Maia André Santos Um dos zagueiros Talvez o Mateus Nonelli Que agarrou muito também Ali a rapaziada comemorando Maurício com Vinícius Júnior A festa no vestiário O uniforme do Bahia lá atrás, é isso? É do Bahia aquele uniforme? O artilheiro não foi o Hendrick Eu tinha falado que ele tinha sido artilheiro Mas o Neto Moura superou ele 15 gols contra 14 O cara das assistências foi o Javier Reina Com 12 assistências O nosso cara das assistências foi o John Kennedy Não teve tanta assistência assim no Maurício e no Renier E o jogador da temporada foi o Hendrick Boa Esses são os resumos dessa temporada Juntando Copa do Brasil Brasileirão Série B Foi uma baita temporada dos meus atacantes Não fizeram tantos gols assim Mas pô, pra primeira temporada Dois jovens jogadores Tá ótimo Próxima temporada Vou tentar dar uma forçada ali no Maurício No Renier Foram pouquíssimas assistências Dá pra ter dado mais Talvez encaixar uma tática melhor pra eles O Vinícius Júnior também esperava um pouco mais 42 jogos 4 gols e 2 assistências É muito pouco pra ele Mas enfim Deixa isso tudo pra próxima temporada Campeão da Série A Foi o Corinthians 77 pontos Os times que caíram foram Havaí, Goiás, Itália de Goianiense E América Mineira Campeão da Copa do Brasil Foi o Atlético Mineiro 2x0 em cima do Vajo A Libertadores Deu tri do Palmeiras 4x1 em cima do Colo Colo Baita campanha do Palmeiras E no Mundial Palmeiras foi vice pro Bayern de Munique 2x0 o Bayern em cima do Palmeiras Então é isso rapaziada Finalizamos essa temporada Com o Hendrick evoluindo bastante Ele termina com 73 de overall O John Kennedy termina com 79 O Ângelo para ali nos 70 Inclusive uma coisa que eu tenho que fazer Na próxima temporada Se ele continuar jogando de atacante É aumentar os atributos dele Pra fazer valer o bônus do Vinícius Júnior Maurício não evoluiu tanto assim Renato também não Nossa dupla de volantes Jogou muito bem André Santos e Pablo Maia Foram super bem nessa temporada E os zagueiros também Nem se falam Porém eles não evoluíram tanto assim A parada que a gente precisa focar Na próxima temporada Matheus Donelli Segue em Tocábil Próxima temporada A gente vai ter direito A uma contratação Podemos ter mais Dependendo do ONU Futebol Brasil Se eles quiserem fazer Mais campanhas aí pra vocês E vejo vocês no próximo episódio Daqui a 2, 3 dias Vou só esperar uns dias aí Pra apresentar umas coisas novas Na Master League pra vocês Vai ser Série A Provavelmente a gente vai assumir A seleção brasileira Na próxima temporada Então a série vai dar Uma mudada aí Vocês vão ver Espero que vocês tenham curtido Deixa o like, compartilha o vídeo Valeu, até a próxima E vejo vocês no próximo episódio Na Série A